Joga o banco lá embaixo, liga na veira potente Os bico pulando alto, nós de importar das tranqueiras se render Sabe que se constar vai pagar caro, tem que ser auto presente Tá me enjoado, bolso forrado, te piscando e filho N Tá me enjoado, bolso forrado, te piscando e filho N Tá me enjoado, bolso forrado, tá me enjoado, bolso forrado Não vai não entrar no meu jaguar Quem antes não me queria, na vontade eu vou deixar Não vai não entrar no meu jaguar Quem antes não me queria, na vontade eu vou deixar Não vai não entrar no meu jaguar Quem não queria o CK, na vontade vai ficar Não vai não entrar no meu jaguar Pai tá o touro, mundo deu volta, hoje ela quer encostar O mundo deu volta, o CL é o touro, e agora ela quer encostar Pai tá o touro, mundo deu volta, mas tô fechado com esse carro É mais uma, né fi? Joga o banco lá embaixo, liga na vira potente Os bico pulando alto, nós de importada, as tranqueiras se rendem Sabe que se consta vai pagar caro, tem que ser auto presente Tá me enjoado, poço forrado, tipo escala e filho, é Tá me enjoado, poço forrado, tipo escala e filho, é Tá me enjoado, poço forrado, tá me enjoado, poço forrado Não vai não entrar no meu jaguar Quem antes não me queria, na vontade eu vou deixar Não vai não entrar no meu jaguar Quem antes não me queria, na vontade eu vou deixar Não vai não entrar no meu jaguar Quem não queria, na vontade vai ficar Não vai não entrar no meu jaguar Pai tá o touro, mundo deu volta, hoje ela quer encostar O mundo deu volta, o CL é o touro, e agora ela quer encostar Pai tá o touro, mundo deu volta, mas tô fechado com esse carro Pai tá o touro, mundo deu volta, mas tô fechado com esse carro